A lista dele não, dessas questões também que envolvem o servidor, seja ela qual for, entendeu? Porque ele é um servidor, então acho que o advogado do sindicato tem que dar total apoio para aquele servidor que é sócio do sindicato. Ô Ronaldo, a gente colocou aqui inicialmente três minutos para a apresentação das propostas, né? Eu até gostaria de colocar o seguinte, que o vice-presidente também, o candidato a vice-presidente, o Auro Roberto, está. Auro, você gostaria de falar, de cumprimentar o servidor público, né? Boa tarde, ouvintes da Rádio Liberdade, Heitor, o Giovanni, o Delfino, o Ronaldo, os servidores públicos em geral e a população de Itabira. Eu quero falar, falar um pouco de mim. Meu nome é Auro Roberto Gonzaga, sou servidor público há 19 anos, sempre estive envolvido com as questões trabalhistas do servidor público. Trabalho na Itaúbe, me sinto preparado para estar assumindo a administração do sindicato, junto com o Ronaldo Teteco e os nossos demais diretores. Sou formado em Direito, tenho pós-graduação em Direito Trabalhista e estou à disposição do servidor público para trabalhar e lutar em pró das nossas propostas. Inclusive, gostaria de falar umas propostas que nós temos voltadas para o pessoal da Itaúbe, que é um ponto nosso rever a questão da insalubridade dos garis, dos catadores. E outra coisa, também a questão da hora intrajornada dos vigilantes, que inclusive é uma questão que o sindicato já trata atualmente e nós queremos levar isso à frente. E no mais das outras propostas, o Ronaldo já falou e vou passar novamente para ele. Muito obrigado. Auro, obrigado pela sua participação. Eu gostaria até de lembrar aqui, tanto o Ronaldo quanto o Auro, gente, que quando eu assumi aqui, inclusive eu cheguei a falar aqui no programa, que a gente estava revendo essa questão da hora extra, eu acho excelente, da hora extra, da insalubridade. Eu acho excelente, inclusive, vocês terem levantado isso. Eu já coloquei aqui que essa questão, eu já pedi o advogado para entrar com o processo, entendeu? E vocês já vão pegar, então, a situação já encaminhada, tomara que a gente tenha êxito nessa questão. E o advogado deu todo o andamento, o processo já está na Justiça, já protocolou o processo na Justiça, para a gente começar a cobrar essa questão da insalubridade. Vamos ver até onde vai esse julgamento, que a gente sabe que é uma causa difícil, né? O Auro, como advogado, inclusive especialista na área de trabalho, você sabe que é uma questão bastante difícil, né, Auro? Mas, assim, vocês já vão pegar o caso para dar andamento nele, que a gente já vai... Eu já pedi, desde que eu entrei aqui na presidência, eu já coloquei essa questão, que eu achava absurdo, e a gente começou a estudar uma série de questões para poder entrar com essas ações. Mas vamos lá, então, Ronaldo. Ronaldo, você até falou um pouquinho das suas propostas aí, e nós temos aqui algumas perguntas. Primeiro o seguinte, quais que são os seus projetos para a melhoria da questão trabalhista para o servidor público, com relação às questões trabalhistas? Quais seriam as suas propostas? Primeiramente, né, Giovanni, é que eu falei que a questão da revisão aí do índice da tabela salarial, né? A título de exemplo, a gente não pode fazer aí, pedir um aumento escalonado, né? Ou seja, aquele que ganha menos, tem 20%, ganha mais 10%, mas, se revendo a tabela, o índice, você pode mexer nesse índice, né? Então, consequentemente, aquele, pego o exemplo, aquele que ganha o salário mínimo, digamos que esse índice aqui, esse índice aqui da tabela dele, tem um reajuste aí, por exemplo, de 15%. Aí, gradativamente, você vai mexendo nos índices, onde, assim que tiver o aumento, cada servidor vai ter aquela proporcionalidade de reajuste. E a questão maior, esses benefícios que o servidor precisa ter, que é a questão do, que eu já te falei aqui, cartão alimentação, questão aí das bolsas de estudo, pós-graduação, inclusive até para mestrado, porque tem muitos servidores que fazem mestrado, mas não tem condições de arcar com as despesas, pelo achatamento salarial nosso. É, outra coisa... Deixa eu só te cortar, né, Ronaldo, que já é um direito do servidor da educação, né? Ele tem que ser ampliado para os demais setores, né? Com certeza. Eu acho que cada qual na sua área. Digamos assim, a gente que trabalha na área administrativa, você quer fazer uma gestão pública, uma pós-graduação, é ter aquele incentivo, assim, também, o sindicato cobrar, e o prefeito também abraçar, porque o servidor bem valorizado, o prefeito ganha, a cidade ganha, né? Então, em cima disso, a gente sabe que reajuste salarial, as perdas salariais, igual o sindicato já vem lutando há bastante tempo, principalmente nesses 12 anos aí que o pessoal vem lutando, acho que a gente tem que sentar, discutir com o próximo prefeito, inclusive, que são propostas deles, os quatro que foram pré-candidatos, né, assinaram um termo de compromisso junto ao sindicato, naquela entrevista, naquele debate que teve lá, que foi muito bem preparado pelo sindicato, que vocês estão de parabéns, a iniciativa que a população agradou e muito. Então, em cima daquilo ali também, a gente poder cobrar do prefeito esses benefícios, principalmente a questão salarial, porque, vejamos bem, hoje, a título de exemplo, nós vamos pegar Conceição do Mato Dentro, que é uma cidade pequenininha, um fiscal hoje, inicial, o teto salarial de um fiscal hoje, de vigilância sanitária, é R$ 1.650, enquanto Itamabira está R$ 1.150, entendeu? Então, a questão do assistente administrativo, tive a oportunidade de estar conversando com o prefeito Fernando Rula, ontem, lá em São Domingo do Prata, é aproximadamente R$ 900, assistente administrativo. Então, acho que essas questões a gente tem que rever, sentar com o prefeito, nós não estaremos aqui, se formos eleitos, para estar brigando, não, a questão nossa é do diálogo, para estar buscando esses benefícios que o servidor precisa e tirar exemplos de outras cidades, né, trazer o modelo salarial de outras cidades, gestão que deram certo lá, para trazer para Itamabira, sentar com o prefeito, às vezes, ah, isso aqui vai pesar no orçamento, mas e o benefício que vai trazer para a cidade? Muito bem, Ronaldo. O servidor está ligado em você, você sabe disso nesse momento, a maioria, é uma gama enorme de servidores que estão ouvindo as suas propostas, e além, você já colocou muito bem as suas propostas para o servidor público, você sabe que o CintiCEP é uma instituição, da qual toda instituição precisa de colaboradores, igual nós temos lá uma equipe odontológica, nós temos o pessoal que trabalha no apoio administrativo lá e tal, você tem algo a falar a respeito da sua administração para o CintiCEP? Ô, Delfina, cada gestão, ela, para melhorar, a gente precisa, assim, de sentar com a equipe, né, são 22 membros, discutir, olhar, hoje, a questão lá, parece que são seis convênios, né, na parte odontológica, tentar melhorar, não é que dizer que está ruim, não, mas a gente pode melhorar ainda mais, certo? Então, a título lá, nós temos ali no SAI, que tem um consultório odontológico, de repente, voltar exclusivamente um dentista para atender lá, diretamente no SAI ali, que tem esse consultório, né, então, a questão do administrativo que você falou, a ideia é nossa de montar um departamento jurídico e contábil, de repente, o servidor tem dúvida, a questão do salarial dele, então, tem que ter uma pessoa ali, que entenda, principalmente, de folha de pagamento com a gente, para discutir, para estar dando suporte para o servidor, na hora dele discutir com a prefeitura, será que aqui eu fui lesado no meu contra-cheque? Então, tem que ter esse argumento e esse departamento para dar esse suporte. você falou muito bem, Levarado, tem uma equipe boa de dentistas, auxiliares, e a gente pretende melhorar esse quadro e sentar com o prefeito e discutir e melhorar a questão do convênio, que vai ser um ganho muito bom para todos nós. Muito bem, Ronaldo. Gente, nós vamos para um pequeno intervalo, Ronaldo, e a gente volta daqui a pouquinho, né, para a gente continuar aí com as questões relacionadas ao servidor público. Combate a dengue, esse é o foco. Em caso de dengue, deve-se ingerir muito líquido, como água, sucos, chás e soros caseiros. Anti-inflamatórios e medicamentos à base de ácido acetil salicílico não devem ser usados, pois podem aumentar o risco de sangramentos e emoções.